Música Lavar meus olhos Pra ver se eu enxergo mais Mirar o abismo E descobrir o cais Quanto mais alto Mais longe se descortinar Abrir rochedos Esfinges mistérios Ajar bem dentro o mar Veleja lágrima Nem sei Que oceano esse será Se é africano Mediterrâneo Pacífico ou terrível Mas sempre mar Vela dos quereres Miragem só No horizonte gelo E azul sem fim Levam a ti Levam a nós Levam a mim Querer tem asas Sobrevoa a vida Sobretudo paira Acima O submundo Nos encara firme O caos convida Há uma dança E a música Que é quem dá São fusões Ritos Atritos O vento A pedra Grito e ar Luz é vertigem Silêncio é coragem Alegria é encontro O centro está Dentro e fora Que importa Que importa agora Que tudo é movimento E paz Levando ao fundo Levando ao mundo Levando ao cais Lavar meus olhos Para ver se eu Enxergo mais Mirar o abismo E descobrir O cais O cais Ángel Ah 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 Amém.